Ó pessoal, o nome do livro é Ayurvedic Concepts in Ginecology, ok? O nome da autora é Nirmala G. Joshi, ok? Assim, a parte de menstruação na Ayurveda e da saúde da mulher tem um texto clássico que não é exatamente saúde da mulher, saúde da mulher e da criança, que é o Caxiapa Sanjita, a gente não vai entrar muito aqui no tema. Mas o ponto é que vocês chegarem a estudar o tema da ginecologia, obstetrícia, pediatria e etc. É uma coisa um pouco espalhada em vários textos, ok? E muitas das coisas que antigamente existia, hoje em dia não existe mais, e muitas das coisas que existiam hoje e antigamente não existiam, fazem com que esse tema seja um tema bastante pisando em ovos, em relação ao que a gente vai ler do conhecimento tradicional, por exemplo. É falado que na menstruação a mulher não deve tomar banho nos três dias de fluxo intenso, lá no livro clássico. Aí você vai olhar aquilo e você vai falar, bem, então, vamos conversar aqui, mano. Outra questão que é, por exemplo, o Moon Cup, né? Que a gente estava comentando aqui. E aí, vale a pena usar o Moon Cup ou não vale? Na época dos textos clássicos da Ayurveda não existia esse coletor interno. Então, são coisas que a gente tem que aprender a pensar, ok? Então, o que a gente tem que aprender a pensar de uma maneira mais importante? É que no período menstrual, há uma tendência do sistema fisiológico ficar ocupado com uma grande tarefa fisiológica que é menstruar. Da mesma forma que quando a pessoa fica gestante. O sistema fica todo ocupado com aquela função que é gestar. E regras diferentes acontecem nesse período. Da mesma forma, quando a mulher está amamentando. Então, o Ayurveda clássico, ele foi muito mais moldado para o rei gerar descendentes e fazer com que a sociedade continuasse tendo um outro rei, de preferência de um homem, do que necessariamente um grande detalhamento sobre a fisiologia da mulher, a partir da fisiologia da mulher. Existem algumas autoras, uma que eu gosto muito, que é a Maya Tuari, que tem uma visão de Ayurveda a partir da mulher. Eu adoro os livros dela. E tem uma outra, que é a Charya Shunya, também. Ela tem um canal no YouTube que eu acho interessante vocês visitarem, que é o Vedika Global. Só que esse Vedika, eu acho que é com K. Bom, é só em inglês. Mas, a ideia principal é, quando a pessoa menstrua, no geral, o que acontece é que o Agni vai ficar baixo. No geral, o que acontece é que o Agni vai ficar baixo. Por que o Agni vai ficar baixo? Porque ele vai precisar ficar ocupado com outras funções que ele vai reger também. Ok? Então, nesse livro do, aqui eu mostrei para vocês, do Ayurveda e Conceps e tal. O capítulo 2, ou 3, vocês vão ver o Monte de Cobrinha. Na verdade, esse é um livro escrito para a gente que já sabe ler Devanagre. Se você ainda não sabe ler Devanagre, não se preocupe, o módulo que vem a gente vai começar nessa aventura. Eu quero aqui só pegar umas partes mais importantes, que é, existem três momentos importantes dentro da menstruação no Ayurveda. Que o primeiro envolve um crescimento do endométrio, na perspectiva mais ocidental. Ok? Uma parte que vai estar ou amadurecendo aquele feto, ou já preparando para descamar, e um outro que é o choro do útero, a menstruação. Ok? Até aqui, está tudo igual à visão ocidental. Porém, é muito importante deixar claro que a primeira fase, que se chama RUTU, ou RUTU, que seria o mais adequado, RUTU-KALA, é uma fase CAFA. A fase RUTU-THA, VATIT-KALA, é a fase PITA. E a fase RAJAH-KALA, que é a do sangue, é a fase VAT. Então, por definição no Ayurveda, sempre que você menstrua, é o VAT que joga aquilo para fora de você através do APANA. Por isso que a gente estudou APANA antes de estudar a menstruação. Ok? E a ideia é que durante esse período, você fazer coisas que aumentam muito o DANA, como a gente conversou um pouco na sessão passada, vai atrapalhar o APANA. E você fazer coisas que gastam muito o PRANA, vai evitar que você tenha capacidade de jogar a informação do PRANA para o APANA e fazer com que aquilo funcione. Então, a ideia basicamente é, o teu APANA tem que estar funcionando bem. O que isso significa em termos práticos? Você tem que ter uma menstruação sem desconforto, sem ficar fraca demais, sem ficar sem fome demais. Mas se você ficar um pouco retraída e um pouco recolhida, é uma palavra adequada para isso, não tem o menor problema. Na perspectiva do Ayurveda, a mulher não deve ser, por definição, sempre livre. Ela deve ser sempre mulher. Ou seja, se ela tiver um período metabólico onde a maré está mudando, da mesma forma como o mar funciona de uma maneira diferente quando está a maré, a lua cheia e a lua nova, a ideia do Ayurveda é que o sistema de água do corpo da mulher funciona de uma forma muito diferente. Ok? E aí, respondendo à questão do Moon Cup e etc., a perspectiva do Ayurveda é que qualquer coisa que você tampa o fluxo do APANA nega uma necessidade fisiológica fundamental, que é o corpo purgar. É como se você estivesse segurando o xixi. Aí tem todas algumas questões pragmáticas de como você vai ficar fazendo isso ou não. Atualmente, a versão que me parece mais sensata, dado o mundo moderno, é você usar um absorvente externo de algodão, que não sejam sintéticos, que aí você lava. E aí, tanto pelo aspecto ecológico, aquilo está bem. Porque o Moon Cup, o coletor interno, ele faz com que aumente muito a pressão do APANA ali. O coletor externo, o absorvente, ele bloqueia um pouco o fluxo? Bloqueia. Mas ele bloqueia muito menos do que o fluxo do Moon Cup lá do coletor interno. Ok? Então, o ponto é, se você está menstruando e está com Moon Cup, e você está com energia, e você está saudável, e você está tudo bem, ok, Moon Cup não está te fazendo problema, teu corpo está conseguindo dar conta daquilo. É que nem você está comendo melancia com granola e iogurte, e teu acne está dando conta daquilo. Ok? Mas se você está começando a ter um monte de cólica, se você está começando a ter um monte de desconforto menstrual, se você está tendo um monte de desconforto de TPM, toma cuidado. Da mesma forma como a gente toma muito mais cuidado para as orientações de alimentação, se a pessoa está com problemas digestivos, a gente toma muito mais cuidado com as orientações menstruais, quando a pessoa está com problemas menstruais. Ok? E qual é o ideal, da perspectiva do Ayurveda, é você não ter TPM e você não ter desconforto menstrual. E a menstruação ser como, vamos chamar assim, um cocô, um xixi agradável. Que você vai, e durante o período do tempo do mês, aquilo acontece. E acontece de uma maneira saudável. Só que para isso, algumas orientações tendem a ser muito importantes. Durante o período menstrual, não sacaneia teu acne. Durante o período menstrual, não pisa na bola com teu apana. Então, via de regra, vai existir essa orientação no Ayurveda de você não ter relação sexual durante o período menstrual. Porque isso vai fazer com que o movimento do pênis na vagina tenha um agravamento de vata ali. Isso daí vai ser uma questão que vai bloquear, não é vai bloquear, mas vai contrariar o fluxo do apana. Veja bem, o que eu estou querendo te dizer novamente, é se uma pessoa tem desconfortos no processo menstrual, aí realmente essa orientação é muito importante. Tem outras questões também que são discutidas, se aquele sangue está contaminado de vata pitcafa ou não, se polui ou não, mas a perspectiva do Ayurveda é essa. Bom, o sexo deveria ser mais para reproduzir do que para parque de diversões. Então, não tem o menor sentido você querer reproduzir no período que você está menstruando. Outra coisa que é importante é você evitar fazer posturas invertidas, coisas que você mexa, basicamente é põe a tua bacia acima da tua cabeça. Tudo que faz a sua bacia ficar acima da tua cabeça, seja no yoga, seja nadando, seja no que seja, vai fazer com que esse fluxo de apana fique um pouco perturbado. E pode ser que ele fique frágil demais para levar aquele material que precisa ser excretado adequadamente para fora, ok? A pergunta é se o coletor menstrual aumenta o fluxo. Pode ser que sim. Pode ser que teu corpo meio que fique um pouco revoltado com aquilo ali e tente fazer uma pressão para cuspir aquilo para fora. Mas, no geral, o quanto que vai ter a menstruação está mais relacionada ao período anterior do que o período menstrual em si. Durante o período menstrual, o corpo só está mais jogando fora, ele não está produzindo sangue de uma maneira muito efetiva, ele não está só raspando o material dali, ok? Então, essa imagem que está nesse livro, eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, é uma imagem simbólica do que é o período que tem o endométrio e etc. E tem esse conceito de, no período 1, o cafa aumenta, no período 2, o pita aumenta, o cafa diminui, no período 3, o vata aumenta, o pita diminui. E aí tem toda a relação com estrogênio e etc e tal. Mas o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo de que as regras se sobrepõem aos princípios. E isso gera um ayurveda dogmático, isso gera um ayurveda emburrecido, ok? Qual é o princípio fundamental? Você deve menstruar com saúde. Simples assim, não parece nenhum absurdo. O que significa menstruar com saúde? Você ter um período pré-menstrual que não seja neurótico. Você pode até sentir a tua mama ficar um pouco mais sensível, você pode até sentir um certo acúmulo na região do ventre, etc. Mas isso faz parte de um processo fisiológico aceitável. Não gera um desconforto grave, ok? Muda o corpo? Muda. Se você não mudar o corpo, você não menstrua. Então algumas mudanças vão acontecer. Mas lembra da ideia. A maré alta e a maré baixa da lua e da lua cheia e da lua nova e não sei o que e tal faz parte de um ciclo natural. E a gente deve enxergar a menstruação assim. Tem mudanças fisiológicas? Tem. Mas elas não são aflitivas. Elas são apenas fisiológicas, ok? Então se você está fazendo yoga com postura invertida de shirshasana, você está tendo relação sexual e você está correndo no jump lá e falando pra caceta durante a semana no ar-condicionado, etc. E você ainda assim menstrua, que é uma maravilha, que é um espetáculo. Que aquilo não tem nenhum desconforto menstrual e a pré-mestruação também é de boa. Aquela menstruação pra você, em termos de princípio, está saudável. As orientações que a gente está conversando aqui é pra você ter esse princípio funcionando. Um ayurveda com foco no funcionamento fisiológico e não com as regras, ok? Porque existem muitas variações de comportamento de corpo pra corpo, de idade pra idade. E aí a pessoa fala assim, ah, mas quando eu estou menstruando eu não posso andar de bicicleta. Ah, não sei o que, não posso isso, não posso aquilo. Se você for ler, não pode nem tomar banho durante os três dias que está menstruando. No ayurveda clássico. Cuidado um pouco de pegar essa regra e não, assim, se perguntar qual é o princípio que está por detrás, ok? Eu já vou chegar nessa parte de corrimento, etc e tal. Mas, no ponto da menstruação em si, o foco é tomar cuidado com o teu acne, ele vai tender a abaixar. Ponto. Pra todo mundo. Mas isso não quer dizer que vai abaixar pra todo mundo, vai tender a abaixar pra todo mundo. Porque isso faz parte de uma tendência natural, ok? Dois, o apano vai precisar estar funcionando de uma maneira desimpedida. Cuidado pra não ficar pisando na bola dele, ok? Mas, principalmente, foca no resultado do processo metabólico. E, nesse sentido, o ayurveda diz que a mulher deve menstruar todo mês, que ela não está grávida ou amamentando. Porque, na perspectiva do ayurveda, se você suprime a menstruação, ou se a mulher não está, se a menstruação não está comendo ré, isso deve ser visto como um problema fisiológico, não vou te dizer grave, mas problemático. Problema fisiológico problemático fica ótimo, mas paciência. A ideia é que a mulher, pra ser saudável, ela deve ter uma menstruação saudável. Não adianta achar que você é só tomando pila e comprimido, etc e tal, você vai ter uma vida saudável sem menstruar. Isso depois, na menopausa, você vai pagar a conta, etc, daquelas coisas que vocês viram já no ayurveda mulheres. Beleza? Perguntas. Partiu pra próxima turma? Escreve pra cursosayurveda.com, que a gente se fala por lá. Namastê! Tchau, tchau, tchau.